Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou ensinar bem rápido como fazer o desafio de hoje. Só lembrando que no meu comentário fixado tem os outros desafios da semana 13, os desafios épicos que vão lançar hoje ou que já lançaram, depende do horário que você está vendo esse vídeo, beleza? Então, para você receber ajuda nos próximos desafios, está tudo no meu comentário fixado. Bom, o desafio, galera, é o concert equipamentos da Oi, beleza? E para você fazer esse desafio é bem simples. Você tem que cair aqui, nesse local que eu marquei aqui para vocês, direita e de penhasco para a esquerda e de chamanes chamuscantes. Marca aqui e depois de você marcar aqui, eu vou continuar com vocês aqui no replay. Calma aí. Aí, galera, eu voltei no replay. Aí você me fala, ué, por que você voltou pelo replay? Porque eu estou gravando esse vídeo adiantado, beleza? Então, não está aparecendo, beleza, os locais. Então, quando você liberar esse desafio, os itens, no caso, esses locais vão estar aparecendo para vocês. Então, é só você vir aqui e completar, beleza? Bom, são três locais. Acho que são dois, na real, mas eu tenho três locais. Então, vamos que vamos. Depois de vocês marcarem no local que eu marquei aqui e caí aqui, só você entrar, não nessa console pequena, na console maior aqui, entra pela porta mesmo e depois de você entrar pela porta, você já vai encontrar o primeiro local, que é literalmente essas duas televisãozinhas aqui, esses dois monitores aqui. É só você vir aqui e interagir apertando o mesmo botão que você abre o baú, beleza? Que você já vai estar interagindo com uma. E aqui na direita já vai ter outra, beleza? Uma aqui e outra ali, tá vendo? Só você fazer um L aqui e interagir. E a próxima, galera, tem a primeira, a segunda ali na frente, aqui, tá vendo aqui essa escadinha? Tem aqui o terceiro e último local, beleza? Caso não funcione algum daqueles dois primeiros locais, beleza? Bom, muito simples e muito fácil. É só você vir aqui que você já completa o seu desafio tranquilamente. Não esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, se possível, código GabrielGF na loja do Fortnite, mesmo se você não compra nada, como uma forma de retribuir a ajuda aí no desafio. Tamo juntão. Esse foi o vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho